Olá, eu sou o professor Vini e esse vídeo é pra te dar uma dica de filme, As Sufragistas. É um filme britânico-francês de 2015 que conta um pouco sobre as mulheres inglesas e a luta delas para conseguir o direito a voto. O voto feminino foi conquistado a primeira vez em 1893, na Nova Zelândia. Mas na Inglaterra, apesar de todo o avanço democrático do governo inglês e da sociedade inglesa, a Inglaterra até o início do século XX, ela não tinha ainda aprovado o direito às mulheres. O parlamento inglês se valia de princípios filosóficos do David Hume e do John Locke, que foram fundamentais para a implementação do parlamentarismo inglês ainda lá nas revoluções inglesas do século XVIII. E eles afirmavam categoricamente que as mulheres não teriam capacidade ou condições de entender o funcionamento político da Inglaterra. Então algumas mulheres vão organizar manifestações desde o século XIX, mas sem sucesso. A partir de 1910, nós vamos ter na figura de Emily Pankhurst, uma liderança que vai mudar um pouco o funcionamento desses protestos e dessas tentativas das mulheres. Ela é interpretada pela Mary Streep, uma das grandes divas do cinema americano, faz uma participação curta, mas especial nesse filme, e ela muda os rumos do movimento das sufragistas, dizendo que as mulheres têm que partir para algum tipo de ação não tão pacífica, porque até então as manifestações pacíficas das mulheres inglesas não davam resultado. E aí você vai ver nesse filme a participação dessas mulheres, a organização dessas mulheres, e o que elas vão fazer para conseguir a aprovação dessa lei que vai permitir a elas o direito a voto. Vale lembrar que elas não vão conseguir exatamente no momento final do filme, aqui não vou fazer um down de spoiler aqui para vocês, mas não vai ser exatamente naquele momento que elas vão conseguir esse direito a voto, e sim quando termina a Primeira Guerra Mundial, que é logo depois disso, e aí tem toda uma questão do contexto da guerra, quando as mulheres ficaram sozinhas dentro das fábricas, e aí puderam organizar melhor as suas manifestações, porque afinal de contas elas não poderiam ser substituídas por outros homens, os homens estando na guerra. Então nesse contexto aqui, em 1918, o parlamento da Inglaterra acaba aprovando o direito a voto às mulheres. Aqui no Brasil esse direito vem só em 1932, mas vale destacar que é ainda um dos primeiros países, uma primeira leva de países a fazer isso. Nós temos algumas partes do mundo que ainda não deram esse direito de voto às mulheres. Aqui no Brasil é dado em 1932 através de um decreto presidencial assinado pelo presidente Getúlio Vargas, que instituiu que a partir dos 21 anos o direito era de voto a todos, independente do sexo. E aí as mulheres brasileiras também passaram a ter direito a voto. Mas dá uma olhada nesse filme, é um filme muito interessante, vale uma crítica, a gente não vê a participação de mulheres negras nesse movimento, então a gente também poderia discutir, aqui em outro momento, ou você pode comentar aí no vídeo, sobre quando que as mulheres negras, e em países negros, de maioria negra, participaram ou não participaram desses movimentos das sufragistas, ou se é um movimento das elites femininas. Enfim, uma discussão aí para a gente fazer aí nos comentários, quero a tua participação também. Espero que tenha gostado, se gostou dá um like aí, se inscreve no canal que eu vou gravar mais dicas desses filmes. Valeu, um abraço! Tchau, 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 tchau.